A Polícia Civil de Jacareí investiga o roubo de dois veículos da Prefeitura ontem à tarde no bairro Rio Cumpredo. Segundo informações, criminosos renderam dois funcionários e levaram um caminhão com uma retroescavadeira. As vítimas ainda foram feitas reféns e liberadas minutos depois. Os funcionários foram dispensados do trabalho por dois dias e vão passar por avaliação psicológica. 235 mil pessoas ficaram desempregadas no ano passado em todo o estado. O levantamento da Federação das Indústrias de São Paulo saiu hoje. Taubaté é a cidade do Vale que mais perdeu vagas de emprego, menos 15%. E a GM de São José dos Campos protocolou o pedido de dissídio no Tribunal Regional do Trabalho em Campinas para tentar acabar com a greve dos funcionários. Cerca de 3.500 trabalhadores estão parados há quatro dias. A data da audiência de conciliação ainda não foi marcada. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, a intenção é manter a paralisação até a empresa apresentar uma nova proposta de pagamento da PLR. A última oferta foi de R$ 5 mil. A categoria pede R$ 6,4 mil. Por meio de nota, a montadora lamenta não ter feito ainda um acordo e espera que os empregados retornem logo ao trabalho. As férias das crianças se aproximam do fim, né? E muitos pais estão naquela correria para comprar o material escolar sem comprometer o orçamento doméstico. Por isso, nós ouvimos o Procon de São José para dar dicas importantes. Vamos saber com a Maria Clara Andrade. Nesse período do ano, começa uma verdadeira maratona para a compra do material escolar. E além de disposição, os pais também precisam de muita atenção a preços, prazo de validade e, é claro, as formas de pagamento. Para trazer outras informações sobre este assunto, eu vou conversar agora com o coordenador interino do Procon, Tarcísio dos Santos. Tarcísio, primeiro, na hora de escolher os produtos, quais são as principais orientações aos pais? A pesquisa, a pechincha, é válida também nesse momento? Exato. Ele tem que pesquisar muito, porque há uma variação do produto de um estabelecimento ao outro em torno de 420%. A Fundação Procon fez uma pesquisa no mês de dezembro e eu encontrei essa variação entre estabelecimentos comerciais. O pagamento em dinheiro, cartão, débito, crédito ou cheque tem que ser o mesmo valor. Não pode ter a diferenciação de cobranças nesses valores. O mesmo preço praticado em dinheiro tem que ser praticado em cartão débito ou crédito. Qual é a dica, então, para os pais comprarem mais barato? Aquela venda no atacado, por exemplo, pode ser uma boa ideia? Exato. Reunir vários pais, comprar em estabelecimentos que vendem por atacado, com certeza ele vai contar um preço bem inferior ao preço individual dos produtos. Nota fiscal é importante do ponto de vista do atendimento do Procon? É o principal documento que você tem para reclamar de algum produto. Se houver algum problema, você vai ter que ter a nota fiscal para garantir o seu direito referente ao Procon. E quem compra pela internet? Quais são as dicas? Exato. Você tem que comprar num site idônio que tem o CNPJ, o endereço da empresa, porque senão a gente não vai conseguir localizar essa empresa para uma futura reclamação. Muito obrigada pelas informações. Maria Clara Andrade, de São José dos Campos, para o Band Cidade. Ainda não é sexta-feira, mas a gente já antecipa a agenda cultural, porque a partir de hoje já começa o agito do final de semana. E se você está curtindo o Litoral Norte, aproveite. São várias atrações. Confira aí. Em São Sebastião, no palco do Verão Show 2016, vão se apresentar hoje as vencedoras do primeiro festival de bandas da cidade. A partir das 10 da noite, na Praça de Eventos da Rua da Praia. O público vai conferir o rock de pescadores de água viva, o samba de raiz da toque samba e o pop rock da civilização caissara. Em Caraguatatuba, o mais verão pra você, agita o público em dois locais. Na Praça da Cultura, na Avenida da Praia, no centro, as atrações começam às 8 da noite. Hoje tem a cantora Negra Li, amanhã, Nando Reis. No sábado, Guilherme Arantes com Orquestra Sinfônica de Caraguá. No domingo, Nazi Banda, com a participação especial de Paulo Miklos. E na segunda-feira, Luana Camará. No centro de eventos do Litoral Norte, na Praia do Porto Novo, os shows começam a partir da meia-noite. Aos domingos, a partir das 10 da noite. Amanhã será a vez de 11h20. No sábado, o cantor sertanejo, José Felipe. E domingo, um evento automotivo, o Tuning Show. Para quem está no Vale do Paraíba, a dica pra hoje é a apresentação dos violonistas Fernando Mello e Luiz Bueno, no Sesc, às 8 da noite. Os amigos tocam composições próprias e fazem uma releitura dos Beatles e clássicos do MPB. Os ingressos custam entre 5 e 17 reais. Agora você fica com o Tony Blade e o Vale Urgente. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri